Faltam 80 dias para as eleições de outubro e os partidos entram agora numa fase decisiva. Na quarta-feira que vem já começam as convenções. Até lá a movimentação nos diretórios é grande entre os pré-candidatos. A confirmação dos nomes só acontece nas convenções, quando eles se tornam oficialmente candidatos. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. Ao pé da letra, convenção é um acordo, um combinado. No caso da Política, é o evento em que os partidos escolhem os candidatos que vão disputar as eleições pela legenda. O governador, o vice, senador, deputados estaduais e federais. As coligações que só são permitidas no âmbito da candidatura majoritária, ou seja, para presidente e governador, são definidas nesse momento, como são também definidas as composições dos partidos para a candidatura proporcional. A lei brasileira não permite candidatura à Bolsa. Quer ser candidato? Qualquer um em dia com as obrigações eleitorais pode, mas tem de ser filiado a algum partido. Antes da convenção, alguns partidos realizam prévias, para escolher antecipadamente quem serão os candidatos majoritários, a presidência ou o governador, por exemplo. Mas isso não é obrigatório. As prévias, elas são reuniões internas ou procedimentos internos dos partidos para definir como o partido poderá se comportar na convenção. A convenção é o ato oficial, previsto no calendário eleitoral, sujeito a controle por parte da justiça eleitoral no que diz respeito ao envio da ata, a consolidação das informações dessa convenção. As prévias, elas são um pouco mais flexíveis e estão sujeitas tão somente ao regulamento interno do partido. O prazo para as convenções partidárias começa dia 20 deste mês e vai até 5 de agosto. Até o dia 15 do mês que vem, os partidos precisam registrar as candidaturas na justiça eleitoral. As convenções, elas funcionam para fazer a certidão de nascimento das candidaturas. Ali que, através do instrumento chamado ata partidário, que vai definir os candidatos, o nome dos candidatos, o número dos partidos políticos, o número das candidaturas. Escolhidas e registradas as candidaturas, os partidos não devem mudar o time até as eleições em 2 de outubro. Não devem, mas podem. Nesse período, pode haver, sim, a substituição de candidato, só que o candidato escolhido em convenção, ele tem o direito subjetivo de registrar a candidatura. Então, para haver uma mudança, que não seja de vagas remanescentes, que seja para a substituição do candidato, tem que haver alguma das circunstâncias legais, impedimento, falecimento, ou então haver a desistência desse candidato para que o partido indique outro. Lembrando que os arranjos políticos que não podem ser mudados. Por exemplo, as composições partidárias das coligações do cargo majoritário para senador, para governador, ele só pode ser definido até no dia 5 de agosto. E sobre esse assunto, as convenções partidárias, nós conversamos agora com a cientista política Ludmila Rosa, que está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigada a eu. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Priviléio de estar aqui novamente. Boa noite. A convenção é um momento em que os candidatos serão escolhidos. E eu sempre lembro que escolher é excluir. Fica um monte de gente de fora e dá briga, não dá não? Dá, dá briga. Bom, gente, a gente começa dizendo às pessoas, convenção é uma reunião que o partido faz, Fernanda, para escolher a nominata dos candidatos que vão pleitear o processo eleitoral, que vão buscar uma vaga na Assembleia, na Câmara Federal. Isso é uma convenção, não tem muito segredo. E como o Carlos está dizendo, assim, a gente tem partidos que têm muitos filiados, muita gente com pretensão de ser candidato ou candidata, e essas pessoas, elas podem sim ficar de fora, e isso depende dos demais filiados. Porque, como eu disse aqui, é uma reunião dos filiados no partido A, B ou C. Os partidos definem quais vão ser os seus candidatos, os mais competitivos, aqueles que têm mais capilaridade, aqueles que estão no momento bom da carreira e da trajetória política. Enfim, mas tem muita gente que fica de fora e fica aborrecido, sim. E não pode ir para outro, né? Não, não pode ir para outro. O prazo de filiação, isso é uma vedação eleitoral. Para você ser candidato num partido político hoje no Brasil, você tem que estar filiado a este partido, no mínimo, seis meses antes do dia das eleições. Então, se você chega ali no momento da convenção, que é de 20 de julho a 5 de agosto, e não conseguiu ser aprovada internamente pelo seu partido, perdão, Inês é morta. Agora, só na próxima eleição. E é um momento de tanto burburinho, né? Quando se fala nessas convenções, eu sempre me lembro do Iris, que ele falava não vou ser candidato, não vou ser candidato. Chegava lá na hora da convenção, ele levantava, já que o povo pediu, eu vou. Isso pode acontecer na hora de uma convenção, né? Alguém se declarar candidato ali na hora. Perfeitamente, assim, a regra, a condição é que você esteja filiado, no mínimo, há seis meses. Mas se você é um quadro partidário, participativamente daquela vida partidária ali, você pode dizer no ato da convenção, eu estou aqui, quero colocar meu nome à disposição do partido para disputar, seja uma cadeira na Câmara, seja ser um candidato a governador ou governadora, e os pares, né, os demais correligionários, é quem vai decidir. Agora, Fernanda, tem uma coisa que eu acho engraçada e curiosa até. Tem partidos que são muito pequenos e que, basicamente, Carlos, a quantidade de filiados é a quantidade de candidatos. Então, a convenção, ela por si só, ela referenda os nomes que estão ali, não tem briga, não tem discussão. Não tem muita manobra, não. Na convenção também se escolhe o número do candidato, né? E o número, às vezes, é muito importante, fundamental para a eleição, porque alguns são fáceis de gravar, outros não, né? Outros são datas, indicam muita coisa, deve dar briga também. Qual é o critério para escolher o número? Do marketing político até. É, total. E, assim, isso é uma boa pergunta, porque, em tese, você escolhe ali três números para colocar para sorteio no momento da convenção. Mas isso não acontece na prática, não. Tem números que, como o Carlos está dizendo, são números fáceis, fáceis de memorizar. Então, esses números geram um bafafá, todo mundo quer e alguns são escolhidos para ter esse número. Geralmente, as pessoas que têm mais vivência partidária ou que têm ali uma proximidade maior com o dirigente. Isso é a prática. Mas, em tese, gente, é um sorteio e que você coloca ali as suas possibilidades e, contando com a sorte, você é agraciado com o número que você quis. A gente já está vendo uns adesivos, umas camisetas, isso em tese não pode. É só depois da convenção, depois que estiver definido, né? Depois do registro, né? Depois de começar a campanha. É que, assim, essas camisetas agora, elas funcionam como anúncios de pré-campanha. Isso é autorizado. Nós estamos no período de pré-campanha, então não há nenhuma vedação nesse sentido. Inclusive, para dentro do partido, é importante que você consiga demonstrar que aqui fora o seu nome está ventilando bem, que o seu nome é um nome muito aceito ou bem aceito pela população, para que até o partido fale, olha, o fulano ou a fulana está bem aceito, então vai ser aprovado em convenção. Então, assim, é uma forma, é uma estratégia de você mostrar para o seu partido que a sua candidatura é viável e competitiva. Agora, não se pode extrapolar o que diz a legislação, né? Eu falei no VT sobre prévias, né? Que é uma espécie de prévia da convenção, né? É. Ela seria uma boa estratégia ou prévia só é bonita em filme americano mesmo? Olha, a gente viu que, recentemente, nós tivemos um grande partido no Brasil que fez uso... PSDB, fez uso da dinâmica das prévias. Não, não deu muito certo, porque o candidato que saiu vitorioso das prévias, o ex-governador João Dória, ele não, ele ganhou as prévias, ganhou e não levou, né, Carlos? Aquela história. Ganhou as prévias, mas isso gerou um embaraço internamente. O candidato que foi derrotado nas prévias, ex-governador Eduardo Leite, também, não se quedou ali satisfeito com o resultado e acabou que isso foi ruim para o PSDB, que hoje não tem um candidato efetivamente para a disputa do Palácio do Planalto. E, Antônio, não. Não foi uma boa experiência naquele partido. Mas, se você for olhar também o conceito das prévias, ele, acho que ele traz uma boa democracia, democratiza a escolha ainda mais. Nós estamos curiosos pelas convenções também para saber o destino do Marconi, né? Não temos tempo, mas está curiosa também. Estou bastante curiosa. Eu acho que toda a classe de cientistas políticos está aí tentando fazer exercício de futurologia para chegar logo dia 16 e saber o que diz o Marconi Perilli em relação a essa candidatura. Obrigada, Ludmila. Obrigada a eu, Fernanda, Carlos. Até a próxima.